O Jornal Nacional teve acesso ao registro da ação criminosa de uma quadrilha num dos cenários mais famosos do Rio de Janeiro e do Brasil. É fácil se distrair nesse cartão postal. Mas alguns frequentadores de Copacabana não se distraem nunca. São os aproveitadores da distração alheia. Pronto, escolheram a vítima. É esse homem com a mochila? A estratégia é sair calmamente e atacar. O homem ainda tenta perseguir os ladrões, mas eles fogem desviando dos carros. Deixando no calçadão mais um turista sem a bolsa e sem esperança. Raramente eles prestam queixa, por isso são o alvo principal. Na maioria das vezes os turistas não querem perder o tempo de vir à delegacia. para registrar a ocorrência. E também eles não ficam visíveis. Como eles estão ali hoje e amanhã, esse turista não vai estar mais. Então é difícil a identificação. Muitos turistas também não estão acostumados a essa realidade em que o perigo pode vir de todos os lados. Até de bicicleta. Mais uma vez, a vítima corre atrás, mas não vai longe. A faca é muito utilizada por eles também. Por isso é importante que a vítima não reaja. Procure a delegacia de polícia para fazer o registro. As quadrilhas atacam no calçadão e também aqui na areia. E muitas vezes não basta estar atento. Os ladrões seguem criando novas formas de ataque para surpreender até quem já acha que está acostumado com as surpresas da praia. O grupo, que parece estar só passeando, está planejando um ataque. Do outro lado, vem caminhando um vendedor de cangas, que também faz parte da quadrilha. O papel dele é abrir as cangas, bloqueando a visão da vítima. Numa espécie de balé do crime, os ladrões ainda aproveitam a passagem de um outro vendedor, que não faz parte do bando. Quando a vítima percebe o que aconteceu, eles já estão longe. Mas dessa vez, não foram tão longe assim. Todo o grupo foi preso. Até o vendedor de cangas, que na delegacia confessou. Ele dividia o produto do roubo com os outros ladrões. O que vim para trás é meia-meia. Muitas vezes eu vi um aparelho. Eu falo para eles, se você me dá o dinheiro do aparelho. Essa quadrilha, que atuava sempre no mesmo trecho da praia, já vinha sendo investigada. A polícia montou um ponto de observação em Copacabana e gravou as imagens do bando em ação. Tinha quatro homens que passaram por ele aqui, no sentido posto 5. Ao verificar essa família, eles retornaram. Então eles estão seguindo essa família. Fica de olho vocês aí. Os policiais fecharam o cerco e prenderam também dois suspeitos de receber os produtos roubados. Ao todo, sete pessoas foram presas e dois menores apreendidos. Mesmo assim, a polícia recomenda cuidado. Os três estão juntinhos por enquanto. Estou seguindo eles aqui de câmera. Quem se deixar levar pelo barulho das ondas, pode ouvir o alerta quando for tarde demais. Roubaram outro. Tchau. Tchau. Tchau.